A CETESB arquivou o processo de liberação da licença ambiental para a construção do superateu sanitário de Arassatuba. A reportagem do portal de notícias SBTinterior.com teve acesso ao documento assinado pelo gerente de departamento de avaliação ambiental de projetos e processos, Alfredo Carlos Cardoso Roca. No parecer, ele confirma que o arquivamento foi feito depois de uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, que solicitou o indeferimento da licença. Desde 2013, a Estre Ambiental, que planejou o empreendimento, tenta licenciar a área no bairro da Prata, em Arassatuba. O processo gerou protestos de produtores rurais da região e outros membros da sociedade local, que se manifestaram contra a instalação do empreendimento, alegando desvalorização das terras ao redor do local. O projeto da Estre previa o recebimento de lixo de mais de 30 cidades da região. O grupo Estre não quis se pronunciar sobre o caso.